Oi, filho. Oi, mãe. Tudo bom? Oi, você. Não consegui atender aquela hora. E aí? Nara, três dias hoje, filho. Eu vou chamar o... vou chamar, não. Chamei o Sérgio. O que aconteceu? Ai, ela faz fogo e vomita essa casa inteira. Foi tapete essa noite. Sala sozinha. O corredor lá de fora. Meu Deus. Nossa, que coisa. Ai, mãe, velho. Eu não sei o que fazer. Viu? Que menininha. E tudo bem? E você, tá bem? Eu tô, mãe. E você? Como é que tá? Como é que lidou aí com os exames? Ah, tô lindo, né, filho? Hoje eu comecei com outro remédio. Viu? Tem que parar, viu? Porque isso aí vai... isso daí evolui. É, ele falou. Ele falou. Evolui muito rápido. É, então. Outro dia você nem tava tossindo, começou a tossir. Meu Deus, filho. E você se acomodou na casinha, hein? Já, já. Eu te mando depois uma foto. Eu tô só fechando. Você falou que tem janela, filho. E aí tem muita maresia. Então, de dia, pelo menos, deixa ela aberta, viu? Tá. Porque senão o micro, a máquina de fotografia, tudo, você já viu, né? Aham. Você deixa e de noite você fecha, lógico. Bil, sabe o que eu ia te falar? Faz um favor, faz um favorzinho pra mim. Você tá onde? Eu queria que você fosse até o meu quarto e colocasse o celular. Eu preciso gravar, mandar pra um amigo meu que você gravasse pra mim aquele somzinho da caixinha de música da avó. Desce lá e coloca perto o celular. Ah, mas eu não sei gravar. Não, é só... passa pela ligação mesmo. Passa pela ligação. Vai lá, chega perto, abre... Peraí, deixa eu subir na cama, tudo que eu fiz no alto, né? Tá. Dá corda nela, abre e coloca o celular pertinho. Peraí. Mas aí você deixa uns dois minutinhos, tá? Sem conversar comigo. Peraí. Peraí. Deixa o primeiro pegar. Peraí. Eu vou subir na cama, peraí. 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 Tenho 91 anos... vou fazer o mês que vem... 91 anos. Quando eu vim morar na Rua Brasil, só tinha Gorita dos Guarda, a Casa do Lanza e um bar na esquina, na Travessal. da avaliação Brasil da São Luís Minha filha ainda preciso ditar a cartinha pra você tenho as mãos um pouco trêmulas ainda também preciso pedir perdão por várias vezes ter te dado tanta angústia e vergonha eu acho ainda não sou o santo do além túmulo como muita gente pode pensar mas tenho a alegria de estar amparado estar sendo ajudado por vários espíritos põe mais um pouquinho só mais um pouquinho estar sendo ajudado por vários espíritos amigos que me deram as mãos os instantes penosos de sofrimento a margem do mundo pois foi só há pouco tempo que deixei de perambular entre outros espíritos doentes tanto como eu abatidos pela fraqueza do vício entre regiões penosas meu Deus é muito, muito bom e entregando a Ele meu coração recebi de volta um amor que jamais poderei pensar que me assistisse novas chances ninguém aqui me chama de bêbado nem nada disto chamam-me de irmão Euclides e me tratam por igual a eles sei que venho o privado de erros os mais clamorosos mas já me ensinaram que o amor redime e é remédio para tudo assim fim do tratamento e cuidadoso ao qual estou me submetido assim fim do tratamento e cuidadoso ao qual estou submetido almejo atividade simples se for possível na ajuda dos outros pensando em reencarnar breve o bar dos ruínos principalmente agora estou muito feliz aquele que morava em frente com a vida aventura que eu te chamo estou muito de saudade com aquela da esquina ali de Marazona tudo aquilo ali com amor por você seu pai e Euclides do ano da Silveira depois veio a padaria sombente a 70 reais oi mãe oi mãe desculpa é não eu achei estranho também o que aconteceu desculpa eu queria ouvir eu queria ouvir um pouquinho mais depois você manda para mim e assim vai crescendo eu sei depois grava grava um videozinho curtinho eu não sei fazer isso e manda pelo whatsapp Rodrigo eu não sei fazer isso como é é só ligar o whatsapp aí do ladinho assim tem o iconezinho de câmera e aí você segura ela grava e se envia que nem áudio só que é vídeo tá do lado só vou terminar de dar comida para nada tá bom mano tá bom eu terminei de tomar café também vou sair um pouquinho dar uma volta mas você estava conversando com quem você estava não eu estava vendo um vídeo ah viu pico você tem comida tem tem sim então tá você tem que guardar sempre um dinheirinho e se acontecer alguma coisa comigo você não tem nem como vir é tá bom tchau tchau